Quando eu vivia com ela A vida era outra vida Mais espacata, mais regrada Ela esperava-me à janela Às vezes a crescer Mas tinha a porta encruzada Ela esperava-me à janela Às vezes a democida Mas tinha a porta encruzada Rularam meses e dias Quantos foram, não importa Ela andava respeitada Pois eu cheguei muitas vezes A meter a chave à porta E a porta estava trancada Pois eu cheguei muitas vezes A meter a chave à porta E a porta estava trancada A chave é o entrado Que se muda, que se altera Que a gente nem repara Há quem se via em ter chave E às vezes quando não espera Leve-o à porta na cara Há quem se via em ter chave E às vezes quando não espera A porta é por excelência Ainda prova maior Daquilo que a mulher sente Tem uma certa influência A porta abre-se melhor Quando elas gostam da gente Tem uma certa influência A porta abre-se melhor Quando elas gostam da gente Que se transforme Quando elas gostam da gente Que se transforme